Para que a gente passe a chamar alguém de amigo, não precisamos conhecer tal pessoa há muito tempo. Muitas amizades começam repentinamente e ganham importância por diversos motivos. Hoje, no Dia do Amigo, a gente mostra a história de duas amizades, uma virtual e outra real, mas ambas com a mesma essência. Eu acho que uma grande amizade se forma com pequenos gestos. O que é um amigo de verdade? Amigo pode ser a pessoa em que você se espelha, aquele que você sempre pode confiar. Todo mundo tem algum, de perto, de longe, virtual ou real. O que vale sempre é ter um sentimento puro de entrega, um para o outro. E esse pequeno gesto começou com o marido da Ita. A gente morava a distância de quatro quadras, eu e ela, e ela passava pela minha casa todos os dias. E o marido dela também vinha. E na frente da minha casa morava o irmão da Ita. Iniciou quando eu conheci o jogo. Eu era mais novo, tudo. Eu tinha acho que uns 12 anos. E eu comecei a jogar, achei legal. E o Cláudio sempre gostou, o marido da Ita, sempre gostou de almoçar e tomar cafezinho com o Mingo. Eu também não conhecia o chat que tinha, né, para conversar, tudo. Depois começou a conversar, criar amizade através do jogo, boto-papo lá. E ele um belo dia disse, mas por que vocês vão para lá se nós também vamos para lá? E as crianças para a Inávio? Um jogo de FPS, né, de tiro. É bom, as pessoas podem também jogar junto, né, online. Deixava, parava lá, esperava eles descerem, né, porque eles eram ainda pequenos. Entrar, e ele ia para o serviço dele. E aí eles começaram a chamar o tio Cláudio. É uma amizade boa, a gente conversa bastante também. Quando a gente vai jogar também, sobre o dia a dia também a gente conversa. E por causa desta amizade do tio Cláudio, a gente começou a se entrosar mais, tanto a Ita como eu. A gente conversa sobre amizade, sobre o jogo, sobre tudo. Quando ela passava pela minha casa, ela tinha de passar pela minha. Aí eu esperava ela no portão. E daí depois desse grande homem, tinha sempre atrás, tem uma grande mulher. E essa grande mulher se tornou uma grande amiga, que é até hoje a Ita. No jogo, WhatsApp, Facebook, Skype. Ela é muito quieta, mas ela tem um tesouro escondido dentro dela. E por isso, assim, fortalece cada vez mais a amizade. Pode ser através de um jogo online ou pessoalmente, independentemente da distância, idade ou geração. E para eles, a essência da amizade é o que mais vale. Bom, ele prendeu um amigo para mim, né? Amigo também, quando se fosse familiar, né? A gente conversa, tudo. É um amigo que foi feito no jogo. Através do jogo, foi educar uma amizade boa também. Aí eu tenho que tentar alugar. Aí lá vamos, eu e a Marli. Aí às vezes ela, tu tem alguma coisa para fazer agora? Não, então vai comigo lá. Então vamos, né? Então não sobra muito tempo para ir em casa. O Peterson não vê diferença na amizade, mesmo sem o contato pessoal com o amigo. Não, não vejo diferença nenhuma. A diferença é que tu não é poder estar com ela, né? Falar com ela pessoalmente. Mas a amizade é normal. A gente fala essa amizade pela rede social, pelos jogos. Amizade é algo que nasce dentro do coração. É um sentimento leve, puro. Amizade não se define com palavras. Se define com emoção. Bom, a amizade é um relacionamento de pessoas que... Amigo, né? Que a gente fala no dia a dia. Amigo no trabalho, na escola, nos jogos, na rede social. A gente faz amigo como se faz amigo pessoalmente, né? Só que é distante, contato tudo. Um amigo... É mais do que um irmão, né? Amigo é aquela pessoa que mora do lado esquerdo do coração. Aquela pessoa que tu pode contar em todas as horas. E aí E aí E aí E aí